Estambulguys, mas a cor da minha roupa define a cor que nós não podemos pisar no Estambulguys Então rapaziada, já tô estartando a partida aqui, mano, como vocês podem ver Tô aqui com a camisa do Flamengo e ela tem a cor vermelho e preto Por mais assim, tem um branco aqui, só que é mais vermelho e preto Então, nós não podemos pisar nem na cor vermelha nem na preta Rapaziada, já é o primeiro roundzinho Pivot Push, mano Pelo visto que não tem quase nada de vermelho, né mano? É... não vamos tá valendo skin, porque esse skin é muito impossível, né? Parece que não tem nada de vermelho e preto, mano Então vai ser muito fácil aqui pra nós jogar, hein, mano? Bora ver Ó, aqui tem amarelo Tá, mas nada por enquanto de preto e nem vermelho, hein, mano? Temos sorte, ó Lá por aqui, que tem skin preto e vermelho, né? Isso aqui, como eu falei pra vocês, não conta Não vou dar nenhum soco, nenhum rasteiro aqui ainda, não, mano Só vou dar um rasteiro ali em cima Só pra mesmo dar aquela vantagem aqui, ó Passamos tranquilamente pelo primeiro round, doidão Bora pro segundo, pra ver se cai alguma coisa preta ou vermelha, né? O segundo round já tá aí, mano, e é super slide, mano Pelo que eu me lembro, não tem nada de preto, né? Aqui tem azul, né, rapaz, aqui não é vermelho O vermelho tem preto Rapaziada, primeiro vermelho, mano, desviamos de boa Fazer as burlinhas aqui, já pega uma primeira burla aqui Errei a segunda burla, mano, tinha outro vermelho ali Isso aqui... não, isso aqui é rosa, rapaz Aqui não é vermelho Já fazemos a segunda burlinha aí, mano Será que isso aqui tinha que montar como vermelho, rapaz? Eu acho que não, mano Aí, travei Ixi, passamos de boa, rapaziada Quase pisamos naquele vermelho, mano Eu acho que aquilo ali era vermelho, rapaz Ó, eu não sei, mano Deixa eu ver os meninos aqui Deixa eu ver se era vermelho ou não Ali tá muito escuro É, isso aqui é vermelho, mano Quase pisamos Quase pisamos Esse último round block dash, mano Block dash é complicado Porque isso aqui no chão é azul, né, rapaziada Ou será que é preto, mano? E, rapaziada, qual foi, mano? Eu tô achando que isso aqui é azul Eu não tô achando que isso aqui é preto Porque preto é bem mais escuro É mais ou menos igual aquela ali, ó Igual aquelas partes ali de baixo Então isso aqui é azul, rapaziada Mas tem que tomar cuidado que tem negócio vermelho aqui, hein Não, mas isso aqui é... é rosa? Que tá de boa, mano Acho que essa parte não conseguiu ganhar, mano Sem pisar nas cores proibidas, hein Vamos ver Eu vou valer skin, né Só tem um carinha com skin preto ali E tem um skin laranja Não posso pisar nesse skin preto, então, rapaziada Vamos tomar cuidado aqui, mano Que qualquer vaciladinha já vai de air Ó, tem um carinha com skin preto ali Desviamos dele, beleza Nós encostamos nele, mas nós temos que pisar, lembra? Ó, tem spin Não vou poder fazer a burla do spin, rapaziada Porque o spin é preto, mano Não vou poder, hein Vamos ver Eu não sei se tem mais obstáculos sem seus spins Sendo preto ou vermelho Deixa eu ver, rapaziada Não pode encostar Não encostei, não encostei, hein Eita, aqui eu me ferro Ó, fiz a burlinha Ganhamos Ganhamos, rapaziada Ganhamos sem pisar no vermelho E sem pisar no preto, mano Caramba, velho Rapaziada Bora mais um com essas cores Depois eu vou trocar de camiseta aqui E bora ir com outras cores, né Pra diferenciar um pouco o vídeo Então, rapaziada Já estamos aqui de volta, mano Estamos agora no Jungle Rule aqui, mano Eu acho que não tem nada de preto, né De vermelho Bora ver aqui, mano Eu acho que Se tiver mais pro final do mapa Aqui é marrom Aqui também é marrom, né Ali tem vermelho Mas aqui é bem de boa de passar, mano Vou pular por aqui, velho É impossível a gente pisar nisso aqui, mano É bem pouco vermelho e preto Que tem nesse mapa aqui, mano Deixa eu ver Ali é marrom É Então aqui E aqui nós já colocamos Um skinzinho adequado, mano O skinzinho é quase da minha Quase das cores aí Que nós não podemos pisar, mano Aqui é cinza Ah, ali é vermelho, hein É vermelho aqui, ó Ah, não Mas tem preto aqui, ó Não é nem chegado Passamos Rapaziadinho, último round, mano Hot Wheels Hustle Bora ver aqui Hum, mano Tem muito Oi, aquilo ali Ah, mas a gente anda com o carro ali, rapaziada Será que vale? Rapaziada Nessa hora que eu pisei no preto, mano Mas só na edição que eu percebi depois Mas logo depois eu já perdi Tá, então Caraca, já vou morrer, mano Será que nem na final Ah, mano Aqui é vermelho Aqui é vermelho, rapaziada Escabou, hein, pra gente, rapaziada Não, mano Tá vindo mal Acabou Não tem como De outro jeito passar, mano Deixa eu ver Não tem como Nem subir em cima Essa manivela Aqui, ó Sobe? Não, rapaziada Pô, é complicado, hein, rapaziada Perdemos Então, rapaziada Eu troquei aqui, mano Agora estamos com a camiseta do Brasil Vocês podem ver aqui no bonequinho, mano E na minha aqui da real, né Tem mais verde e amarelo E também tem azul aqui nos shorts, né Então As três cores que nós não vamos poder pisar, mano Então é azul Amarelo E verde, mano Eu acho que vai ser muito difícil, mano Eu acho que vai ser quase impossível Mas bora tentar aí Rapaziada, mano Que azar, velho Que azar, mano Caímos no mapa Que o chão é inteiro verde, mano E agora? O que eu faço, hein, rapaziada? Só vocês me dão desconto Que eu ia só pela borda Vou tentar aqui, ó Esperar todo mundo ir E eu fazer essa burlinha aqui, ó Pera aí, ó Deixa eu ver se consigo Ai, ai, ai Mano Talvez Ah, mas as bordas também é azul, né, rapaziada? Não tem como, mano Não, é tipo um azul meio Azul meio Claro meio Sei lá o que que é isso aqui Ó, conseguimos subir em cima da borda, mano Será que não consegue? Passar só pela borda, rapaziada Deixa eu só ver, mano Porque não tá valendo mais, né, rapaziada? Mano, o chão é todo verde Verde é o verde da cor da camisa, rapaziada Deixa eu ver Não, eu não vou conseguir É, rapaziada Isso aqui não deu, mano O mapa É com o chão todo verde, mano E agora? Bora pra pro Ah, rapaziada Caímos aqui, mano Mas é outro mapa, mano Que já era, né, velho? Como é que a gente vai fazer isso, rapaziada? Mano, eu acho que não Eu vou colocar pra não valer, mano Esse verde aqui, rapaziada Tá meio escuro, mano Ó, talvez não da camiseta Ó, pega a bordinha ali, ó Tá vendo? A bordinha é mais escura, mano Aí é muito claro, velho Ó Acho que eu vou continuar só nessa aqui, mano Porque não tem como, né? É o chão no mapa É a cor que eu não posso pisar Aí complica Ó Pulou, pulou Passamos, hein, rapaziada Ah, Mac Ah, não Ainda dá pra passar Então, rapaziada Dei uma pequena roubadinha aí, mano Mas pro vídeo Pro vídeo ter sentido, né? Porque Como é que a gente ia passar, mano? Sendo que o chão era todo da cor, né? Ó, The Will's Ascle, galera E Eu acho que vai dar sim pra nós jogar, mano Porque é um azul bem Bem clarinho, mano Demos sorte, hein, rapaziada Esse azul aí, mano Não é o azul da camiseta É o azul bem diferente, então Ai, ai Que isso? Que isso? Rapaziada Não sei se nós não vamos classificar, né? Mano Tomei uma Voei longe, mano Ó Tem que tomar cuidado com esse negócio amarelo Ó Aqui é rosa, mano Então tá de boa, por enquanto, né? Eu já não Ai, que que é isso? Negócio meu Mano Eu não sei nem se a gente vai classificar, rapaziada Tô jogando muito mal, mano Eita Aqui é rosa Não Isso aqui não é amarelo, né, rapaziada Isso aí pela beiradinha ali, ó Que lá é Que me chama? Laranja, mano Amarelo ali, mano Ah, nem, rapaziada Não, eu já perdi, mano Não pega o turbo Tá Vamos continuar, mano Que isso? Não peguei o turbo Beleza Por enquanto Por enquanto é meio que vivo Meio que não vivo Vou fazer a volta aqui, mano Não sei se vai dar pra classificar ainda Então peguei o turbo Ah, rapaziada Agora o problema foi que não deu tempo de classificar, mano Mas eu também já tinha pisado em muitas das cores, mano Então vamos à última aqui Só pra fechar, mano Rapaziada Caímos um outro mapinho aqui, mano E a mesma coloração de azul, né, mano De aquele outro mapa Então tá valendo ainda, mano Que é um azul bem claro, né Tô Ó lá Cês foram ver no short, rapaziada Olha Ó, tem que esse short é Um azul escurão mesmo Às vezes é um azul clarinho, mano Então Ó Quase pisamos no amarelo ali, hein, rapaziada Tem que tomar cuidado com o amarelo e com o verde também, mano Ó Quase encosto também, rapaziada Quase Tô até com medo aqui, mano Passar aqui mais pelo cantinho Vai mais cuidado, mano Aí eu caio no mapa Cai no mapa fácil E você elimina Ah, não Pera aí, rapaziada Vamos utilizar o rasteirinho aqui, mano Será que nós vamos passar, mano? Tem que utilizar o rasteiro, mano Será que nós chega? Será que nós chega? Aqui, rapaziada Ali, ó Ele é laranja, né Então, então Passamos limpo, rapaziada Passamos sem encostar em nenhuma das cores proibidas aí, mano Rapaziada, estamos O lugar está de brincadeira com a minha cara, rapaziada Olha isso, mano Eu não posso pisar na cor verde, mano E eles me mandam um mapa todo verde, rapaziada Novamente, mano Vou tentar ir só pela borda aqui, mano Roubando ainda, viu Pra ver se eu passo aqui, ó Deixa eu ver Nossa, nem consegui subir em cima da borda Eu estou conseguindo, mano Ó, consegui subir em cima da borda, mano É um azul bem Bem... Não, isso aqui é um verde, né, rapaziada Um verde diferente Nem azul é, mano Então vamos ver se não consegue pela bordinha Pulando a bordinha aqui Estamos pisando meia borda e meio chão, né, mano Ó, vamos tentar aqui Não dá É, rapaziada Perdemo mesmo, mano Aqui não tinha como, mano Esse foi o vídeo, mano Espero que vocês tenham gostado, mano Deixa o like aí, mano Foi muito difícil fazer esse vídeo aqui Em cada cor Que eu escolhi, né Mas É isso Fala